Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama, eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Sério, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela, pensa em uma canção Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Com a bolsa da janel no braço Com a sacolinha de supermercado Com dor de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Amor, amor, daria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Me escolheu 7 bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Na França e Deus Na França e Deus Na França e Deus Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu 7 bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Com você E sobre ser feliz Com você Com você E sobre ser feliz Na de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Natan CD Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e o que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e o que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro Robinho, show, velho Sucesso Desce mais uma dose pros cachaceiros Na dança e beijo Tu acha mesmo que vai me esquecer Bebendo, não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer Tu acha mesmo que vai me esquecer Bebendo, não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Tu vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo, não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Na de São Feria, véi Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, 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 atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente um lovezinho, coisinha Na branca e dedos Na branca e dedos Na branca e dedos Na branca e dedos Faz uma Serestão do Ferreira Essa é pesada demais Faz o seguinte Me dá um minuto A sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá bom pra ouvir da sua boca um tchau Se for pra acabar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for pra acabar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Na de São Ferinha Falando de amor Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje tô sozinho Nem beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje tô sozinho Nem beijo a gente o clima tá frio Nem beijo a gente dá mais Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o clima tá frio Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Desce mais uma dose Me esquecer bebendo Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo bebendo Não teria tanto Bebendo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber 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 Tu vai beijar 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 Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber 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 Tu vai beijar 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 Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo Não teria tanto Bebendo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber 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 Tu vai beijar 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 Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber 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 Tu vai beijar 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 Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Eu quero ver tu me esquecer Mas sou do repertório que machuca Pesado demais Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na de som, ferinha Chorei na vaquejada Sucesso Eric Lange Daciso Daciso Do Acordeão Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Você é a questão do feria Pra tocar no paredão Presta atenção na letra dessa música Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um Nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um Nessa cidade Se tá com alguém, por mim tudo bem Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Respeita quem te amou Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro A hora já tá no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo Um assim, um momento Já faz tempo que estou ouvindo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou do amado Num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama Foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Porque eram só uns amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Em 24 horas não saia do meu pensamento Oh, 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 oh O que era pra ser só um logo Um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Que era só os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Estourou papá